São 5 horas da manhã, bora lá conhecer a Feira do Rolo de São Mateus, 50 quilômetros daqui de casa. Aí canalha, se inscreva no canal do O Colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de São Mateus. Então, bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Joguinho bem estranho. E outra, ele usa controle sem filma. Ó, direita e esquerda. Ó o controlezinho dele, ó. O controle dele é bem invocado, mano. Tem dois botõezinhos, né? Um e dois. E aí você usa aqui, ó. Aqui você põe pilha. E é de sensor. Não sei se é pra você ficar fazendo assim, mas tá aí uma curiosidade, ó. Controlinha aí. Esse aqui já tá desbloqueado, esse aqui, ó. O controle aqui é fosquido, pô. Tudo isso. Esse aqui é raridade. Esse não, vale 15, então. Dá 10 nele. Só dá 5, só de raiva. Quanto que dá esse Play 2? Esse é o único que tá funcionando. Aí, ó, 100 reais. 100 reais. Esse aqui tá até bonito. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu visitei 4 Feiras do Rolo. Isso mesmo. Sendo duas feiras em São Miguel, uma na Sapopemba e a última em Carapicuíba, né? Vale ressaltar que eu recebi uma indicação pra conhecer a Feira do Rolo de São Miguel, né? Como a saga do um colecionador em visitar todas as Feiras do Rolo de São Paulo continua, né? A gente foi lá conhecer essa feira. E, caras, é uma das piores Feiras do Rolo que tem aqui em São Paulo. A Feira do Rolo, ela não chega a ter nem 50 metros. Tem um clima pesado. Eu passei por um constrangimento. E, é claro, né? Tentaram tomar meu celular lá na Feira do Rolo porque eu estava filmando, né? De uma forma bem discreta, com o celular na mão. Mas aí, meio que a turma não gostou. E aí, eu tive que me retirar o mais rápido possível da feira, né? Mas constrangimentos à parte, né? Saindo de lá, eu visitei a segunda Feira do Rolo de São Miguel pra não dar viagem perdida, né? E, é claro, né? Encontramos algumas coisinhas, algumas muambas, né? Compramos algumas coisas. E, ao longo do vídeo, eu vou mostrando pra vocês aí como foi essa minha saga de quatro Feiras do Rolo. Bom, galerinha, estamos aqui, ó, na Rua Joaquim Golveira Franco. Dá um liga aqui, ó. Essa daqui é a segunda Feira do Rolo aqui em São Mateus, tá? Então, dá uma olhada aí, ó. Isso aqui é uma extensão aqui, bem legal. Eu peço as mochilas. Quanto que pagam? Três reais. Aí, quando que ele tirava a etiqueta da mochila, comprava coisa pra fazer réplica, né? Esses são réplica? É, são réplica, né? O original você não vendia pra comprar mochila, né? O original mesmo, você vai pagar, você não vai achar pra comprar, né? Porque aí eu tenho a etiqueta em casa, ok? Tem? Eu cheguei agora, acabei de montar. Aí, pessoal, dez contas aí, ó. Bolinha de futebol americano, ó. Danada. Tem outra aí, não? Não manda vir que não tem mais, não. Tem mais, não? Não manda vir que não tem mais, não. Deixa eu ver o que nós acha aqui, ó. Ó, tem um Star Wars ali, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem umas guitarras que dão uns brinquedinhos aqui. Uns Megazord. Passa-re-passa, Dan. Agora a gente tá indo pra terceira feira de São Mateus, hein? A gente acabou de descolar aqui o endereço. A gente vai lá conferir e vamos ver se vai dar certo. Não dá nada. Ó, liga na feira. Nós vamos ao encontro do mais raro. Chegamos eu aqui de novo, só que desta vez na terceira feira do rolo aqui de São Mateus. Então, bora lá. Vamos botar a minha vida em perigo. Aí, canalha. Nós achamos aqui umas macias aqui, ó, na capa. E a gente encostou aqui, ó, pra ver aqui uns cartões telefones. E a única aqui, ó, show de bola, ó. Uma pastinha aqui, ó, no precinho, hein? Eu tô achando que eu vou levar, hein? Não dá nada. Olha aí, ó. A gente achou aqui, ó. Acabou de pousar uma borboleta aqui, ó. Não dá nada. Borboletinha aqui, ó, presenciando aqui na feira. Eu peguei o padre seu. E, ó, dá um liga, ó. Foi, foi. Uma par de brinquedo. E a feira vai lá pra cima, ó. Tem também aqui, ó. Aqui é a feira de pastel. E a gente veio de lá. O que seria essa? Essa é 15. Essa moeda de... Ah, essa é de moeda de um real, essa aí. Aquela é um real das antigas. Essa moeda aqui, se eu não me engano, foi até o que passei. Eu não me engano. Foi nada. Foi nada? Eu tava com uma dessa aqui esses dias. Essa aqui é agradou, hein? Eu passei uma dessa aqui pro outro rapaz, hein? Um cruzeiro de 1975, ó. Aí, pessoal, achamos aqui umas porcelana aqui. Aqui, alguns CDs. Alguns brinquedos ali na frente. Dá um liga como é que é essa dimensão da feira. Nossa, quanto brinquedo. Mais brinquedo aqui do que uma loja. Bastante brinquedinho. Brinquedinho do Mario. Rapaz, a primeira impressão que eu tive era que era um controle de Saturno, mas aí ele é um plug play. Olha o tanto de pilha que ele usa. E tem aqui também um controlezinho de Play 1. E tem um outro aqui de Play 2, aqueles controles sem fio lá. Porque todo mundo partiu assim. Aí, pessoal, a feira é nessa rua aqui, ó. Mais uns 100 metros lá pra cima. E tem aqui embaixo, ó. E lá embaixo é a feira lá de pastel. Bagulho cheio de bola, ó. Vira essa esquininha aqui, ó. Não dá nada. Aí, canalha. Uma pausa aqui, ó. Pra tomar uma coquinha. Comer um pastelzinho. Não dá nada. Pedalzinho? Ô, batalho. Sai do Play? Oi? Sai do Play isso aí? Isso aqui é do Play 2, da guitarra. Ah, do Play 2. Aqui é a parte de cima também da feira. Dando um 360 aqui, ó. Dá um liga. Aí, canalha. E pra finalizar hoje, a minha quarta feira do rolo. A gente vê aqui, ó. É meio-dia e 40. A gente está aqui na feira do rolo de Carapicuiva. Só pra finalizar a nossa caçada. Chegamos eu aqui de novo aqui em casa. E agora a gente vai ver o saldo final da feira do rolo. Lembrando que a gente foi em quatro feiras do rolo. Isso mesmo. E, cara, dessas quatro feiras do rolo foram duas de São Mateus. Uma da Sapopemba. E a última de Carapicuiva. E aí, a gente... Em Carapicuiva não achamos nada. Em São Mateus a gente também não achou nada na primeira. E aí, na segunda-feira, a gente achou essa bolinha aqui, ó. Uma bola de futebol americano. Quem acompanha eu no Instagram, no Facebook, sabe que a gente joga futebol americano aqui na rua de casa. Com a molecada, eu paguei 10 conto nessa bola. E é da pênalti original. E ela pula pra caramba. Uma bola ótima. Gostei pra caramba. Aqui tem algumas Suzy, alguns bonequinhos, alguns Kinder Ovo. Olha essa Mini aqui, ó. Por que eu peguei essa Mini? Essa Mini aqui, ela é uma edição coreana. Isso aqui é raro, né? E aí, tem uma barba, uma casinha de barba aqui. Tem um outro bonequinho. E saiu tudo no precinho. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é legal, hein? Você fala, ah, colecionador, isso aqui é uma malinha, né? É, parece uma mala, mas ela tem um segredo. Você vai abrir ela aqui. Deixa eu abrir ela aqui, só pra você ver. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Você abre, aí você puxa pra cima. Olha que legal. Aí você puxa pra cima, vem um boneco. E aí você desce pra baixo a alça da mala. Deixa eu ver aqui. Descemos pra baixo. Olha como é que é, ó. Descemos. Aí a gente fecha ela. E aí aquela malinha vira uma princesa. Não dá nada. Já deixa o like aí, ó. Se você gostou. E achamos um M&M, né? E aí a última feira do rolo, a de Sapopemba. A gente achou uma pasta com aproximadamente 240 cartões, né? Telefônicos antigos, né? Algumas séries, algumas coleções. E eu paguei tudo no precinho, mano. Paguei aqui 30 reais, né? 240 cartões, vem com uma pasta, né? Além da pasta, vem as folhas, né? Que essas aqui estão meio sujinhas, né? Tudo isso aqui vai pra revenda lá no meu Facebook, tá? Quem se interessar pode chamar eu aí. E é isso, tá, gente? Então essa foi a nossa escassada aí, né? Alguns bonecos, né? Alguns kinder ovos, né? Alguns itens bizarros, né? Uma bola de futebol americano. E os cartões telefônicos. Agradecer aí você que acompanha o canal. Agradecer a você que é membro do canal. Que graças a você a gente foi ao encontro do mais raro. A gente não achou videogame, né? Mas, só lembrando, nós iremos visitar todas as feiras do Rolo de São Paulo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Já deixa o like aí e compartilha esse vídeo. É nóis. Valeu, galera! Me consuma!